Oi meninas, como vocês ficaram me pedindo nos comentários de alguns vídeos pra fazer o tour pela minha bancada de estudos e hoje eu vou fazer aqui a minha máquina de escrever, porque antigamente não existia impressora e aí assim, você coloca a folha aqui e você vai digitando e automaticamente sai as letras meu cofrinho, que eu deixo um monte de moedas e economizo pra poder comprar várias coisas na Disney, quer dizer, em Orlando, né o meu notebook que eu ponho aqui, eu deixo ele aqui porque é muitas vezes na escola professora da pesquisa aí eu coloco o cardeiro aqui do ladinho e a folha com lápis borracha e tudo aí é só ligar e escrever eu deixo a comidinha aqui direto do meu peixe porque é só abrir e pôr a comidinha e já fica do lado do aquário essa aqui é a minha folha de agenda semanal de atividades eu tenho que cumprir tudo isso no sábado, no domingo, na sexta aqui é a minha contagem regressiva dos dias pra ir pra Disney aí a cada dia que passa você vai pintando agora faltam 33 dias esse é o meu porta-treco que eu ponho, esse caderninho que eu comprei na Tokstok que eu anoto várias coisas eu também faço desenhos, sabe por exemplo, vocês me pedem pra fazer um vídeo pra não esquecer eu anoto o meu tablet acaba a bateria, eu fiquei jogando muito ontem e aí eu coloquei esses adesivos da Monster High dois CDs que aí é só ligar ali o computador e pôr e assistir o controle remoto da minha TV, que é essa aqui e a chiquitista do meu livro secreto e sabe a mãe da Gabriela Saraiva, da Chiquititas? ela me deu esse cartão aqui que tem o Instagram e tudo dela e aqui na minha gavetinha eu tenho todos os estojos não todos, né? alguns estojos e eu uso muito esse estojo aqui eu guardo canetas esse aqui eu guardo canetinhas debaixo desse eu tenho lápis grafite vários aí nem precisa sair pra comprar no final do ano quando já vai ter o próximo ano esse estojinho aqui especialmente só de borrachas esse outro estojo aqui que, olha que legal tem Amanda de Carvalho e uma foto minha e aí eu coloco canetinhas grossas aqui e aí apontador e branquinho esse estojo aqui que é da minha mãe que ela usa pra pintar porque eu também pinto eu tenho essas duas réguas aqui que eu adoro porque dá pra fazer vários desenhos várias coisas aí tem esse estojinho aqui de figurinhas que é a cada dia que passa um álbum aí eu coloco as figurinhas aqui esse estojo de 36 lápis de cor que a minha mãe comprou pra mim olha que legal aí tem quase todas as cores tem uns que tem quase mil cores outro diário meu de gatinha esse durex, né? rosa esse estojinho aqui de canetinha brilhante caneta, né? e esse estojo, gente eu adoro ele os lápis são diferentes parece aquarela, sabe? tinta aquarela que nem na minha escola eu tenho um monte de amigas que tem e aí pra enfeitar eu coloquei a Minnie porque está chegando dias, né? aqui eu tenho essa estrelinha porque ela é segura quando eu estiver fazendo atividade de ficha aí você coloca assim, sabe? em cima da folha peso peso de folha o meu álbum de adesivos, gente eu tenho vários adesivos e uso todos pra tudo quase e aí assim por diante eu tenho um monte de folhas sabe? e eu uso tudo e, gente na escola quando tem livros novos pra gente não se confundir eu coloco os adesivos, né? porque aí eu já sei de quem é quem e a professora não fica preocupada procurando aqui eu ponho todos os meus cadernos tirando que fica no porta-treco esse aqui da Lala Loops que eu adoro aí esse aqui que eu faço anotações de telefones e a minha agenda de 2014 que tem a Claudine que já está acabando o ano e ainda bem que eu já tenho a de 2015 que é essa aqui a de 2015 da Draco Laura aí tem esse aqui caderno super fofinho esse aqui eu estou fazendo uma novela escrevendo um quadriculado e vários outros cadernos tem esse estojinho aqui que eu comprei na minha festa junina da escola que eu tenho giz grosso sabe? giz grosso por exemplo esse aqui bem grosso e canetina grossa e essa caixinha que foi da Páscoa que eu ganhei que falta de colar na verdade não falta são figurinhas repetidas do álbum da Copa a última gaveta que eu gosto muito dela tem esse estojinho aqui que é onde eu guardo adesivos estojinho do carrossel adesivos porque não cabe tudo no meu álbum de adesivos né? esses álbuns aqui de fotos essa régua aqui que você põe e aí você consegue desenhar aqui a caixa do meu DS que vocês já viram da Monster High essa caixinha que eu uso pra guardar qualquer coisa essa calculadora que a minha mãe me deu essas ferramentas pra poder abrir o Furby quando acaba a bateria pra abrir várias coisas o CD da Adriana House e da Barbie que a minha mãe me deu de aniversário quer dizer de aniversário não não se lembra do que que foi um no lado foi o Bum que é a minha a Clarita essa bolsinha que eu costumava pôr meu celular mas aí eu parei de pôr porque senão eu não consigo escutar tocar a bolsinha do meu DS aqui o manual essa aqui é um como é que é o nome? aqui ó aí eu coloco o dinheiro meu estojo da Hello Kitty que eu usei ano passado bastante e aí agora eu só coloco o giz de cera então meninas espero que vocês tenham gostado do vídeo beijos monstruosos pra todos vocês tchau e até o próximo vídeo